Olá, amigos! Quinta-feira, dia 30 de setembro, nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Aqui no nosso podcast diário do agronegócio, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no setor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os números da agricultura. A pecuária também será destaque. Vamos ainda tratar sobre o novo zoneamento agrícola para a cultura da maçã, que já está disponível para todos os produtores aqui do Brasil. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do agronegócio e muito mais. E agora, nós damos as boas-vindas ao nosso novo parceiro. A BASF está junto conosco, ajudando a transformar o agro ainda mais forte. Então, proteja o seu legado. O herbicida Finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida Finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Este é, portanto, mais uma bela solução desenvolvida pela BASF para ajudar o produtor rural. Acessando agrolink.com.br, você pode conferir, além de notícias, dicas de especialistas para realizar o seu melhor manejo no campo, acompanhar ainda de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Além de acompanhar a previsão detalhada do tempo para a sua região, então seja parceiro do AgroLink e receba a nossa newsletter. Acesse o nosso portal e confira, é claro, aqui o nosso podcast. Nesta quinta-feira é notícia no nosso portal que o custo com a ração vai afetar todos os mercados da proteína animal, segundo a afirmação da ABPA. Em São Paulo, o governo estadual anunciou a redução do ICMS que incide sobre o suco de laranja, passando dos atuais 13% para 3%. A expectativa é de que a medida passe a vigorar em janeiro do ano que vem. Já a Cotrijal confirmou a realização da Expo Direto em 2022 de forma presencial, com a redução dos casos de Covid e a flexibilização nas regras para a realização de eventos. A comissão organizadora já está focada nos preparativos para realizar a feira, que está marcada para ocorrer de 7 a 11 de março, em Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul. Na pecuária, as exportações de carne e suína também devem crescer 13% no ano que vem. Para conferir a íntegra dessas matérias, acesse agrolink.com.br. E agora, destaque aqui no AgroLink News, a cultura da maçã. O Ministério da Agricultura publicou nesta quarta-feira as portarias que atualizam o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da macieira aqui no Brasil. Elaborado com base em estudos da Embrapa e validado por técnicos e especialistas, este texto apresenta duas novidades. A unificação dos critérios técnicos utilizados nos estudos de zoneamento e também o aumento da área de abrangência com novas regiões com potencial climático para a produção. Além disso, o novo zoneamento prioriza o plantio de cultivares de maçã que requerem um elevado acúmulo de frio, como as variedades do Grupo Gala e Fuji, isso para determinadas regiões. Destacando que o ZARC é uma ferramenta de análise de risco climático formatada especificamente para uma determinada cultura. Mais detalhes podem ser conferidos lá no nosso portal AgroLink. E já que nós estamos falando sobre o clima, vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O destaque para esta quinta-feira é o aumento das instabilidades sobre a região sul. Temos um conjunto de fatores que proporcionam um ambiente favorável para a ocorrência de tempo severo, como o suporte de ar quente e úmido da região amazônica transportado pelos jatos de baixos níveis, em conjunto com os ventos mais intensos nas partes mais altas da atmosfera e também o desenvolvimento de uma região de baixa pressão. Então a soma dessas condições favorecem a formação de nuvens bastante carregadas, ocasionando chuvas intensas em um curto período de tempo, muita atividade de raios, vendavais e queda de granizo. As áreas com maior potencial para estes eventos ficam no noroeste e norte do estado gaúcho, onde os acumulados poderão superar a marca dos 60 milímetros no decorrer do dia. Apesar dos volumes mais expressivos ficarem nesta área, em todo o estado tem condições para chuvas, assim como em Santa Catarina. Já no leste do Paraná e sul de São Paulo também existe a possibilidade de algum temporal localmente forte, mas de maneira bastante pontual. Na região centro-norte do país, o forte calor e a alta disponibilidade de umidade garantem as condições para pancadas de chuva, que serão bem distribuídas sobre o Tocantins, norte do Mato Grosso, Amazonas, Roraima e Acre. Ao passo que, sobre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Amapá, as chuvas poderão ocorrer, mas de maneira bastante irregular e pontual. No nordeste brasileiro, o predomínio será de sol e tempo seco no interior da região, mas podemos esperar algumas pancadas localmente fortes sobre o Maranhão e norte do Piauí. Até mesmo no Ceará, há possibilidade de pancadas isoladas, e no leste, entre Sergipe e Rio Grande do Norte, chuva fraca e passageira. Outra área com instabilidades fica no leste do sudeste, ainda sob a influência de uma região de baixa pressão no oceano, que poderá provocar algumas pancadas de chuvas intensas sobre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, e algumas pancadas isoladas no leste de Minas Gerais. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo no estúdio e uma excelente quinta-feira a todos. Muito obrigado pelas informações, o Gabriel que sempre nos traz a previsão completa do tempo aqui no AgroLink News, tanto para quem está no campo ou para você que está na cidade. Vamos agora falar um pouco sobre a pecuária. Isso porque o mercado do boi gordo segue em ritmo lento, limitando a necessidade de compra da indústria. Esse cenário de baixa movimentação foi detalhado pela zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, Tainá Drugovic. No boi gordo, o ritmo segue ainda lento, com esse aumento mais calmo de carne bovina na segunda quinzena do mês, limitando a necessidade de compra das indústrias. E além disso, seguimos aguardando a retomada de compras de carne bovina por parte dos chineses, que pode voltar a qualquer momento. Bom, já do lado do mercado de reposição, diante desse quadro de incertezas no mercado do boi gordo, o cenário na reposição ainda é de baixa movimentação. Na comparação semanal, considerando a média de todas as categorias, entre machos e fêmeas anelorados e estados pesquisados, as cotações fecharam com uma queda de 0,5%. Mas vale ressaltar que os negócios estão correndo de forma mais pontual, pois a ponta vendedora resiste em entregar os animais a preços abaixo da referência. Bom, para os próximos dias, os recreadores devem se manter afastados das negociações, aguardando aí um cenário mais claro do lado do mercado do boi gordo. Por hoje é só. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Até lá. E da pecuária nós vamos falar sobre a inovação no campo. É que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu a reorganização do chamado Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária. Esse novo sistema pode funcionar como uma rede colaborativa que deve integrar universidades, instituições de pesquisa, agências de fomento, incubadoras, empresas do agronegócio e, claro, produtores rurais. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Bruno Lourenço. O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Gui de Capdeville, gostou da proposta por não criar uma hierarquia para comandar o sistema. Com relação à coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa, nós entendemos que não há mais necessidade de que a Embrapa faça esse papel. Nós concordamos com o relatório do CGE que nós podemos desenhar uma estrutura mais horizontal, envolvendo as instituições que participam, o Estado brasileiro. Evaldo Ferreira Vilela, do CNPq, disse que é importante pensar no futuro e que não basta reunir pesquisadores em laboratórios. Nós não podemos, na era digital pós-pandêmica, nós não podemos querer buscar exemplos do passado, a não ser para uma reflexão. Mas o que nós fizemos no passado, está no passado, foi feito ótimo. não serve mais. Hoje, se você não tiver uma rede plena de colaboração de ela, entre pesquisadores e, obviamente, trazendo as suas instituições, não funciona. O relator do projeto de lei que reorganiza a Pesquisa Agropecuária Brasileira, Cirgo Gax, do PDT de Rondônia, espera que a proposta faça a ponte entre pesquisa e o campo. O que faltava era apenas a articulação institucional entre a base científica, os nossos pesquisadores da Embrapa, e a base institucional e política do Ministério da Agricultura. Creio que, com a modernização do SNPA, teremos uma sintonia mais fina entre essas esferas institucionais, pois teremos uma governança integrada. Reginaldo Minaré, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que o modelo colaborativo tem o potencial de descobrir novos talentos na pesquisa brasileira. E José Ustaque Ribeiro Vieira Filho, do IPEA, pediu cuidado para que o Estado não seja capturado por interesses particulares. Bruno Lourenço. Obrigado pelas informações. Agora a gente vai falar sobre turismo rural, setor que vem ganhando importante destaque na economia, isso em vários estados brasileiros. Nesta semana, atenção, os representantes dos três estados da região sul do Brasil se reuniram para debater este tema. E o repórter Flávio Remy conferiu de perto esta reunião e nos traz agora os detalhes aqui no AgroLink News. O primeiro encontro de turismo rural dos três estados do sul tem como objetivo profissionalizar e fortalecer o setor de forma a cativar a população urbana e melhorar a renda no meio rural. O evento deste ano, realizado de forma online, vai passar a ser bianual a partir de agora. O secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, afirmou que há ativos valiosos no meio rural nos três estados do sul, que devem ser explorados cada vez mais de modo profissional, cativando o visitante para conhecer o turismo ligado ao agro e ambiente rural. Nós temos ativos valiosos no meio rural dos nossos três estados do sul, que devem ser explorados de forma cada vez mais profissional, cativar o visitante para que venha uma, duas, três, tantas vezes quanto é necessário. Para conhecer, enfim, as coisas, o turismo ligado ao agro, o turismo de experiência, o turismo nas comunidades de todos os tipos, o turismo cada vez crescente e necessário, mais técnico, científico, o turismo de gastronomia, o aproveitamento, enfim, das coisas que nós temos no ambiente rural. O diretor da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Arraes, também participou da abertura do evento. Ele destacou a união de esforços para seguir essa linha de desenvolvimento e de maior renda para os produtores rurais. Espero que as outras regiões do Brasil utilizem esse exemplo fantástico de fazer essas ações conjuntas para um país com tantos problemas e com tantas dificuldades, só juntando as mãos mesmo nós todos para que a gente possa seguir essa linha de desenvolvimento, da maior renda para esses produtores rurais, que são o tesouro do nosso país. O evento contou com a apresentação de experiências dos três estados. Também houve palestras e debates a respeito de comercialização e organização de produtos turísticos e sobre formação de preços e negociação com comercialização. Repórter Flávio Remy. Obrigado pelas informações e a gente traz agora os indicadores econômicos. Vamos falar sobre o milho quinta-feira e a saca de 60 quilos abre o mercado nacional, sendo negociada a R$ 94,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 93,50 é o preço do milho em Campinas, São Paulo, R$ 93,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 92,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 90,00 é o preço do milho também em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Com estas atualizações do mercado do milho, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!